Olá pessoal, você está no canal Noventista Esses são os envios aí, os últimos envios dessa semana Começando aqui por esse item Que é o tome de Samurai Warriors, anos 90 Olha só, Playmates Toys, fabricante Anime aí, que veio naquela época lá, um pouquinho depois de Cavaleiros do Zodíaco Que teve Chorato também, aquela época da moda dos guerreiros de armadura Que veio um atrás do outro, né? E é pro Danilo, finalmente, falando do Danilo de novo aqui nos envios Lá de São Lourenço, Minas Gerais É uma troquinha aí que a gente está fazendo, ele está me mandando uns bonecos aí dos anos 80 do He-Man Quer dizer, um dos anos 80 e um desse novo aí Nesses Origins E eu estou mandando pra ele também aqui Esses acessórios de um outro boneco Da coleção Samurai Warriors Que é bem raro Então Vamos continuando aqui Agora eu vou falar de uma pessoa muito adorada aqui E parceiro do canal, também tem canal Canal Games Enerdices Fabio Depois deve sair o review no canal dele lá Ele tem lançado uns reviews lá dos bonecos que eu estou mandando pra ele Ele fez do Do Máscara que vira cabeça Muito nostálgico também Isso aqui, né? Os Rangers do McDonald's Todos eles aí Que belezão, que chique Pessoal Vou até mostrar mais de perto aqui pra vocês E pra ele também Pra ele já ficar Como? Ficar na vontade de receber Que essa coleção é muito bonita E esse Ranger Preto Ele é a estrela de um vídeo do canal recente Que saiu, né? Nas restaurações com biscuit Ui Vocês estão percebendo? As mãos e os pés dele Foram refeitos em biscuit Não é nem pra perceber muito, né? O pessoal adorou lá Elogiou bem as restaurações Que eu estou fazendo Vamos fechar aqui os anos 90 E depois voltar um pouquinho no tempo O último item aqui dos anos 90 Um jogo de Playstation 1 Galera, Playstation 1 é o videogame mais atual Que eu gosto Eu parei ali Esse é o Tekken 3 Original Portado dos Estados Unidos Olha só Que legal você ver um jogo original Com encarte Mídia preta CDs em preto Todo completo Raridade E vamos fechar aqui Porque não pode faltar, né? Também He-Man Então olha só Tá indo o Ariete E o Gato Guerreiro completo Pro Dargel Ou é Dargel? Não sei De Vargem Grande Paulista São Paulo É, pessoal Eu acabei que não falei aqui, ó Quem tá levando aqui Quem tá levando aqui é o Diego De Santo André E galera O Fábio Ele é de São Paulo São Paulo Então É isso galera Esses são os envios do final Galera Galera Galera, estão aí Estão aí embalados Os itens que eu mostrei até então Que eu comecei a preparar Numa quinta-feira Pra na sexta cedo Eu já despachar Só que sexta era feriado Então o pessoal Passou o fim de semana Agora eu tô filmando aqui Numa segunda-feira Até agora E saíram mais itens aí E agora sim Na segunda Eu vou despachar tudo junto Incluindo esses novos itens aqui Galera Tem aqui um Hades De 1997 Lacrado aí Do Hércules Da Disney Olha só Tá novinho Esse Hades é muito maneiro Pro Fabrício Lá de São Paulo E He-Man Não pode faltar, né Tem que ter mais Então aqui o Lich Lá pra Pro Fernando de Cajamar São Paulo Também E mais item de He-Man Aqui, olha só Esse aqui, galera É o Cobra Khan Que é pro Rodrigo De São Paulo Só São Paulo, né E Aqui Só pra não dizer Que é só São Paulo Fechando com um DVD Aqui do Manowar Hell on Earth E esse aí é pro Hugo De Pesqueira, Pernambuco Então, galera Obrigado a todos Que compraram na lojinha Obrigado a todos Que estão assistindo ao vídeo Que futuramente Também vão comprar na lojinha Que o link O link tá aí na descrição Galera Pra comprar com desconto É só falar diretamente comigo Em vez de comprar lá no Mercado Livre Você vai ter 10% de desconto Inclusive quem comprou comigo aqui Quiser comprar nas próximas vezes Direto comigo Só pegar o meu contato Só pegar o meu contato Falar direto comigo A partir de agora Então valeu, pessoal Quem gostou aí Já comenta Compartilha Se inscreve no canal E Dá o like no vídeo aí Que ajuda pra caramba Acompanha os vídeos Futuros E veja os antigos Que tem muita coisa legal É isso galera Valeu Até o próximo vídeo Tá saindo aí Todo dia Abraço